Oi, 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 oi DJ Mavic Vai, 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 vai te passar visão A novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça Rosa Passou, 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 passo, passos Toca pra escurção Vai, 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 vai te passar visão Passa o pinu nela, de la boca Nada que tu gosta de apanhar Pete, pete que eu te dou Pq, 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 pq Pq, pode fazer é só Pete, pete que eu te dou Pete, pete que eu te dou O DJ Mavic vai te passar visão A novinha não me quer só porque eu vim da roça A novinha não me quer só porque eu vim da roça Do que novinha não me quer só porque eu vim da roça Vasco Mata Vasco Mata Vasco Mata